Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim analisar, na verdade, né, normalmente é um react mas hoje vamos fazer uma análise aí, nesse clipe Yum Yum, do Justin Bieber em relação a essa polêmica toda que tá ali, que provavelmente, talvez, envolva ele ele seja mais uma vítima de toda essa situação, tá? Não é totalmente certa essa questão ainda, mas eu acredito que sim, que ele que ele seja, sim, mais uma das vítimas, até pelas reações que ele tinha ali perto do Dirty, e pelo vídeo que eu postei aqui reagindo também no... tá aqui no Shorts, quem quiser ver, né, tem gente que diz que aquele vídeo aí tá meio que... não é daquele jeito, acontece outras coisas no vídeo, ele tá sentado mas até agora ninguém me mandou esse vídeo que ele está sentado ainda e esse vídeo que tá aqui no meu Shorts, parece realmente que ele está fazendo uma coisa em outra pessoa, tá? Vamos conferir então, vamos reagir, analisar esse vídeo do Justin Bieber da música Yum, e vai ser meio que a minha opinião, né, gente sobre o que eu for achando ali ao longo do vídeo posso interpretar de uma forma, vocês podem interpretar de outra às vezes a gente vai vendo juntos aí, e realmente vendo no que dá, né o que a gente vai pensar nesse vídeo quem tá assistindo, se inscreve no canal, curte, compartilha ativa as notificações e vamos começar ele tava bonito ainda lembrando que eu peguei o vídeo com legenda, tá, né o coisinha de alguém que legendou ali mas eu peguei esse vídeo com legenda, tá, então por isso que ele tá com a qualidade inferior E aí E aí E aí E aí É que assim, pela letra não parece que tem algo a ver com essa situação, né? Porque a letra realmente fala mais de uma questão mais amorosa dele com outra pessoa. Mas eu acho que a gente vai ter que reagir só ao clipe mesmo. Eu vou voltar aqui e a gente observar só o clipe sem pensar nas legendas. Começa com as meninas tocando ali. Alguém comendo, brindando. É, mas ele come algo. Ó, ele come algo. E daí ele já dá uma despertada, assim. Eu vou tirar desse coisa aqui e eu vou reagir ao clipe sem a legenda, tá? Porque realmente o meu TDA tá atrapalhando a questão da legenda. Vamos ver o clipe normal. Sem a tradução. Porque se a gente for olhar com a tradução, não parece não que tem uma relação a tudo isso, sabe? Mas de repente sem a tradução tenha. Porque a gente tem que analisar o clipe, né? Talvez a música trate uma coisa, mas o clipe realmente... Trate dessa situação. Ou talvez não seja nada, né? Vamos ver. Pronto. Agora vai. Ó, ele começa. Tá indo pra um lugar. Quando ele chega. Ó, essa parte já não tinha lá. Então já é... Já é outra coisa, né? Ó, não tinha ele chegando, assim. Bom, ele tá pronto pra jantar, né? E vai a sensação de ser vindo pras pessoas. Ó, ele come. Ele dá um, né, um alerta. Parece que muda alguma coisa ali. Ele faz... Provavelmente, não sei se é porque ele tá comendo algo muito bom. Não sei. Não sei qual é a... Ele vai caçando pessoas na mesa ali. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que pode ter alguma referência, sim. Mas eu não sei se essa música realmente tem uma referência a isso. Sinceramente porque a música não tem nada a ver. Ele ia fazer uma referência a essa situação toda. Numa música que não tem um tom ruim, né? Essa música não tem um tom negativo. Ele ia fazer toda uma... Ia levar pra essa situação. Queria trazer essa situação numa música ok, né? Que não fala de coisas ruins. Mas, realmente, tem coisas estranhas. É? Ah, mas tá. A referência pode ser, então, que, tipo assim... Ali os poderosos estão jantando e as crianças, né? Estão servindo eles de certa forma, né? As crianças, os adolescentes ali... Pode ver, tocando, né? Uma música. Enfim, eles estão ali. E a música fala sobre dar prazer de alguma forma, né? Gata, você não sei o que é gostoso e tal. Então... Realmente pode ser. E vai tocando as pessoas da mesa, às vezes, né? Todo mundo vai pegando pedaço. Ah, não tá tão animado nem comer. É. Realmente, traz um pouco dessa coisa, né? Da gente que sabe um pouco a história, né? Se for verdade, se não for. Realmente, dá uma vibe meio estranha. Porque nunca são pessoas novas ali com ele, né? São pessoas aparentemente poderosas, né? Comendo ao lado dele. Ó, ele já ganhou uma festa. Então, vamos voltar um pouquinho de novo. Porque eu tava pensando no outro vídeo de que eu ia fazer do nada. Ó. Hum, tá. E, ok, já estou começando a curtir. Como falavam nas festas do Peri... 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 No caso, tinha uma festa normal de início. Depois da festa, tinha, tipo, a continuação da festa. Que muita gente nem ficava, porque, né? Perfilia não imaginar o que acontecia ali depois. Então, remete muito isso. O pessoal comendo, normal, tudo normal. E depois ali, ó, dá uma mudança de chave na festa em si, né? Ó. Ainda vai todo mundo dançando, vamos se divertindo. Ó. Meu Deus. E aí, go in. Tá, da parte do bolo, dizem que remete, de repente, ali, a questão dele ter perdido a inocência, né? Como ele era. E o Yami escrito ali, né? Então, assim, eu acho que sim que tem referência. E é muito inteligente da parte dele. De ele ter escolhido uma música que, se tu olhar a letra, tu nunca vai pensar que é pra isso, sabe? Se tu olhar a letra, tu nunca vai pensar que é referente a isso, no início ali. E a música realmente dá essa mudança de chave também. A música, não digo o clipe, né? Porque de primeira parece ok, parece normal, na verdade. Mas depois ele realmente tem essa mudança ali, que acaba parecendo que já trata de outra coisa, né? É isso, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que sim, tem referência. Principalmente essa virada de chave ali do... De eles comendo pra outro tipo de festa do nada. E daí terminando ali só ele e mais alguém. Enfim. Eu acho que tem a referência sim, gente. Eu acho que tem a referência sim. Complicada, né? É uma situação muito complicada e muito pesada. Eu nem sei o que pensar, na verdade, de tudo isso, sabe? Porque é muito pesado. É como eu falei, cada vez que mexem nisso, vai ficar cada vez pior. Então, assim, é muito tenso. Acho que vai pesar até pra mim ficar fazendo vídeo sobre isso, mas eu vou fazer no momento. Porque é o que tá em alta e eu tô... Acho que deve ser comentado, né? Quanto mais ser comentado, mais coisas vão aparecendo também. E mais as pessoas vão ser punidas de certa forma pelo que fizeram, né? Mas vou dizer que essa treta, essas coisas, vai durar meses. Assim, não vai ser uma coisa que vai acabar agora, nem amanhã, nem... Vai realmente demorar pra acabar. Eu realmente tô passado com tudo isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações. Até o próximo vídeo. É isso, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação que tá bem complicado, bem pesado mesmo, tá? É isso. Beijão, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!